Um dos mais belos e completos cenários para produções cinematográficas. Palco de grandes produções nacionais e internacionais. Mas além de cenário, o Tocantins também quer ser um polo produtor de cinema. E o governo do estado está apoiando. Este ano estão sendo investidos mais de 730 mil reais em incentivos para as produções locais, além dos festivais de cinema. Um primeiro passo importante para valorizar quem retrata a nossa história, um sujeito de ser e os nossos sonhos. Uma forma de acreditar num segmento que gera emprego, conhecimento e contribui para a afirmação da nossa identidade cultural. Este é o nosso cenário de grandes realizações. Secretaria da Comunicação Social. Fundação Cultural do Estado. Governo do Tocantins.